Hoje, 20 de novembro, é o dia da consciência negra, data que é muito importante refletir sobre a persistência do racismo que continua atingindo a população negra. Esse racismo, que insistimos em fingir que não existe, revela-se até mesmo nas estatísticas oficiais. De acordo com o IBGE, enquanto 66% do total de estudantes brancos de 18 a 24 anos frequentam o ensino superior, apenas 37% dos estudantes negros estão no mesmo nível. Outra evidência da discriminação reside na diferença de rendimentos entre negros e brancos. Na região metropolitana de Salvador, que tem a maior população negra do país, os negros recebem 40% menos que os brancos. No país, os negros ganham, em média, 36% menos que os brancos. Como se não bastasse, o salário médio da trabalhadora negra corresponde à metade do salário médio da trabalhadora branca. Mas a face mais perversa desse racismo se encontra nos números da violência. O Brasil é o país onde mais se mata no mundo. Em 2012, 56 mil pessoas foram assassinadas. Destas, 30 mil são jovens entre 15 e 29 anos. E desse total, 77% são negros. Como diz uma campanha da anistia, a morte não pode ser o destino de tantos jovens. As consequências do preconceito e dos estereótipos negativos associados a estes jovens e aos territórios das favelas e das periferias devem ser amplamente debatidos e repudiados. O Brasil precisa acabar com o racismo, com a discriminação da população negra no ensino e no emprego. É urgente que acabe esse verdadeiro genocídio dos jovens negros, com o Estado garantindo-lhes o direito a uma vida livre de preconceito e de violência. Já passou da hora do Brasil entender que a população negra precisa ser tratada com dignidade, reconhecendo o exercício pleno da cidadania para todos, independente de sua cor, idade, região, gênero, religião e condição social. Obrigado. Obrigado.